Olha, meu amigo, ó, eu vou abrir a porta pra você ver o que que virou a nossa vida aqui agora, só pra você ter uma noção do que que é viver aqui agora. Viver aqui agora é isso aqui, ó, é isso, ó. Viver aqui agora é isso aqui, ó, ó. É esse inferno em vida. Se é que isso aqui pode se chamar de vida, ó. A Cracolândia está na porta da minha casa, eu vivo hoje dentro da Cracolândia, a polícia militar ali, ó. Ó. Ó a polícia militar ali, ó. Não tem jeito. E é isso, viu? É esse inferno em vida dia e noite, noite e dia. A gente precisa de ajuda, a gente tá pedindo socorro aqui, porque a gente não sabe mais o que fazer.